Música Ex de Letizia conta a vida íntima Mulher do rei de Espanha tem medo que sejam revelados escândalos da sua vida privada As memórias do passado estão de regresso a vida de Letizia Ortiz É já na segunda semana de março que o livro É o Amor de Penny Robinson será lançado E o autor é Alonso Guerreiro, o primeiro marido da atual rainha de Espanha Que promete revelar alguns segredos polêmicos da mulher de Felipe V Música Este romance narra um caso sem precedentes A transformação de um homem com uma vida sem sobressaltos numa personagem mediática A quem, por ter estado casado com a mulher que viria a ser a rainha de Espanha A imprensa persegue para arrancar pedaços da sua vida É assim que a editora anuncia a obra na sua página Música Com personagens ficcionadas O livro fala não só do tempo em que Guerreiro namorou com a mulher de Felipe Bourbon Mas também como é que o ex-companheiro de Letizia viu o decorrer do início da Hexicon Na altura, herdeiro do trono espanhol E é isso mesmo que preocupa uma das principais figuras da realeza espanhola Já que, nos últimos tempos, tem vindo a público várias revelações que apontam para consumo de drogas E até de um aborto feito por Letizia Música De acordo com os mídias espanhóis, a antiga Tevoda TV tem medo que novos detalhes sobre a sua vida Antes de se tornar membro da família real se tornem públicos e que isso afete a estabilidade do seu casamento A Letizia não vê com bons olhos o lançamento deste livro Teme que a sua imagem volte a sair manchada com revelações que a prejudiquem, diz uma fonte Música Música